A Shailene Woodley, né, que fez aí a franquia Divergente, que eu gosto dessa franquia. Eu acho que ela foi uma atriz aí que conseguiu, depois da carreira de fazer essa franquia, que era pra ser grande e não foi grande, tanto que não teve o último filme. Ai, tadinha. Acabou fazendo, se bem que ela fez Culpa das Estrelas também, que foi bem grande, mas eu não gosto de Culpa das Estrelas. Ela acabou fazendo com papéis bem consistentes aí, em série, em filme, depois que ela parou de fazer trabalhos mais juvenis. E são consistentes no sentido não só da atuação dela ser boa, mas são materiais muito bons, né, e o elenco que participa, as produções, a qualidade é muito acima da média, e mesmo assim ela não é uma pessoa tão grande, mas geralmente o que tá envolvendo ela são de qualidade muito boas. E no caso aqui, ela comprou direito, ela vai produzir e estrelar uma adaptação da vida da Janis Joplin, onde ela vai fazer o papel da Janis Joplin. Não sei se ela cabe nesse papel da Janis Joplin, mas eu acredito que realmente ela vai entregar, porque eu confio no trabalho da Charlene, acho que ela vai fazer alguma coisa boa, independente se ela é parecida ou não com a personagem. E é uma produção independente também. Ainda não tem direção escolhida pra fazer esse filme, mas a gente já sabe que ela vai ser uma das produtoras do filme, junto com uma instituição, e ela vai fazer o papel da própria Janis. Sem previsão de estreia, não sabemos muitas informações, mas logo, logo acredito que saia mais alguma coisa, eu já quero assistir essa daí no cinema. Não sei se vem pro Brasil, mas acredito que venha, porque cinebiografia aí vem pra cá, pelo menos as últimas, né, tem vindo pra cá, porque tá essa toada de cinebiografias. E torcer pro filme dar certo, né?